Onde é que era o baú? Vamos ver onde é que está a carrinha parada. Ah, puta. Olha aí. Vamos fazer aqui tarde. Não está a aparecer nada. Será que não tens permissões? Será que não tens permissões? Já, deixa-me começar a ver isso. Ok, realmente desabri a cofre, mas... Estás com que cargo? Estavas com cargo para isso. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não... A ver Agora já vai Não tem mais nada Eu sei, eu já arrumei Vamos agora a nossa casada dos cães Pode para o resto Entra ai Entra ai no teu carro Entra ai no teu carro Vamos lá Fecha o portão Diz lá, o teu chefe não faz nada para não Diz que nada Onde é que foste tu? Onde é que foste tu? Faltava-se ai? Mas eu vou sacar aqui um Drakes Onde é que foste? Exato Uma é para os carros pessoais. Qual é os carros pessoais? Esta aqui é para os carros pessoais. E o outro é da família. Olha, eles já me pulem. Vou ter que formar os carros apreendidos. Traz o quadro que esta aqui. Não sei, não sei vender. Quem tinha de vender era o Rafa. Estive andado ocupado com outras cenas. Sabes que eu não consigo estar entre estes sítios ao mesmo tempo. Gostava. Já tinha estado cá dentro? Já. Estive agora. Pronto. Tens ali uns policias que é para tu não te esqueceres das merdas. Tens aqui uns bofias para não te esqueceres. Onde? Uns quadros. Eu não fiz ali as pinturas. Nas paredes. Ah. E aqui ó. Este é a policia. Põe não. É para pôr a onde? No Stash? Sim. No normal. No normal. Do SS Garage. Ok. Temos poucas gasolas acho eu. Acho que tenho que fazer mais. Temos 4 aqui. Temos, temos. E abaixo? E embaixo? Sim. Alinha abaixo das 4. Ah. E as duas normais divididas eu acho. Mais 5 em cima. Juntas. Temos 27 no osso. Pronto. Tenho que fazer. Quejas as ferramentas. Mas não gosto. Não gosto muito material. Também. Tem que se arranjar material. Que isto está complicado. Apaga lá. Tome um destes. E depois carrega. E depois te dá uma. Um speedy. Deixe? Tome isso. E depois acelera para aí fora. Como se não fosse amanhã. Eu sei o que é isso. Tem medo. Toma. Ai. Já não é. Feche. Já estou no... Eu estou aqui não vai. Eu estou no chato. Eu estou no chato. Pois pessoal. Opa. Ande aqui. Ande aqui. Ande aqui. Ande aqui. Ande aqui. Comigo. Mais devagarinho. Senão mais ai água. Vejo aqui. Para chegar com as cargas. Da... Da droga. Estão descarregados. Estão descarregados. Estou bem. Ou lá dentro. Olha aqui. Olha aqui dentro. Eu já vi isso. Já? Também dá para ir para dentro. Está. Mas é à volta. Estou... Estou todo energético. Tens gasolina ai. Que nunca mais acaba. Eu estou acima da van. Pronto. Vamos ali a um... A um CP. Mas é daqui. Trocado carro. Oi. Tem que ir. É só alguma roupa melhor do que essa. Sim. Ahn? Ahn. 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 Esperai. Você vai reparar lá. Ahn. 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 Vai chegar até aqui à minha beira. Ahn. 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 Tipo um burro. Pede-se pior, primeiro eu vou dar pela frente. Resolvido. Vamos esperar ao 5. Para quê? Sai daí que é para eu arranjar a carrinha. Afasta-te senão vou-te cobrar dinheiro. Afasta-te senão vou-te cobrar dinheiro. Já foste. Se tivesse mais cedo. É mesmo para me chular. O teu primo ontem fugiu o dinheiro todo que eu tinha. Qual deles? O Rafa. Eu tinha 5.000 e ele fodeu-me os 5.000 todos. É bem. É bem. Só que eu preciso comer de vez em quando. Não há jeito, não está? Não está. Deixa-me entrar no negócio. Eu quero fazer parkour. Anda. Vem para trás. Olha o que tem. Olha está. Consegui puxar daí de trás? Consegui. Pronto. Eu agora vou a... Vou buscar o meu outro carro que com isto para ir para onde eu quero ir está fluido. Onde é que queres ir? Ao 63. 63? Sim. Abertos comboios. E se não era o Bobcat? Não. Não tem nada a ver o Bobcat. Vou fazer. Mas o que é que vais fazer lá? Olha vou falar com um senhor que está lá de vez em quando. Não sei se ele está hoje. Está a entender? Não tem nada a ver. Se estiver lá hoje era espetacular. Eu ia relaxar com ele e tal. Via como estão as coisas. Só que ele tem medo da chuva. E quando há tempestades ele foge. Não tem nada a ver. Preciso encontrar minha mãe era. Urgentemente. Para fazer. Agora o enoajo. Já está. Eu estou aqui. Deixa-me aqui. Não vai lá comigo? Eu sei, eu não sei como pode ser escapar a andar uns carros de qualquer lado. Eu cometi um erro só, naquele carro. Mas não vai ter bastante tempo, eu estaciono sempre os meus carros em sítios direitos. Vou pegar a raiva da frente da frente. Espera... o que você consegue fazer com você? Não, não. O que é isso? Isso aqui é uma coisa aqui... Andaste sempre aí as mocadas? Isso não é nenhum carrinho de choque, hein? Onde é que andas? Eficiente. Obot número 3. oi oi onde é que andas? agora estou está agarrada está agarrada alô 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 não consegue ver o CP não consegue ver o CP espera aí deixa-me ver se isto está azar olha a ver se isto funciona no teu Troll olha a ver se isto funciona no teu telemóvel ou no teu computador quando tu queres ver olha o que eu te mandei fuzas que? olha oi olha oi 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 onde é que tu estás? bot do caralho eu disse para vês comigo foda-se oi 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 passo aqui al í a comboio é certo é igual um tarte um tarte Então o senhor está bem? O que é que se passou homem? Diga lá, é para o salvar? Não, não dá. É só este caralho aqui, foda-se. Ai. Ai o caralho, foda-se. Anda mais devagar. Estava a andar mais devagar. Estás, estás, mete o cinto então, foda-se. Não faço outra vez, senão vou andar só para levar-vos para o hospital. Vamos mandar a foder. Eu quero ir procurar qualquer coisa, estou sempre foda-se. Estou aí sempre a mesma merda. Não dá 5 minutos que vou ser levar-vos ao hospital. O que é o senhor lá? Tens plano de saúde ao menos? Tenho. Deves ter, aos 500 dólares cada vez. Só espera que haja mais e que é para pagares mais um bocadinho. Olha, é um juiz. O que é que eu estou a fazer? Queres ver uma coisa? Vamos tirar. Boas, bro. Queres uma reparaçãozita aí? Umas portas? Boas. Queres? Queres uma portas novas? Queres uma portas novas? Para o carro? Para o carro. Para o carro. Para tirar esse fogo que estás a ficar porra. Ah, mesmo cargo? Em part time sou. Boa, mas posso te arranjar o carro. Ah. Se quiseres. Não sei, o carro não é meu. Anaclete, queres que o rapaz arranje aqui o carro? Quero, quero. Pronto, um de vocês que sejam próximos aqui é para o contactos. Quero, desculpe lá. Qual é a sua graça? É o fundo do quintal. É fundo do quintal. Desculpe. É do fundo do quintal. Seu nome amigo? Manel Guetet. Manel, pronto, eu estou a ajeitado em quarto. Pronto, quem é que vai pagar? Eu e eu. Pronto. Eu do casaco de Rammstein. E é mesmo? Isso é muito claro? O que é Rammstein? Não. Rammstein não. Olha, a verdade é baratinha é porque... 600 dólares, está a ver? Nem passou para dar aqui na cidade. Quatro, quatro. 600 dólares. Tem que fazer cinco reparações... Tem que fazer cinco reparações por dia. De certeza não. Então 200 é uma pintura, 600 é um arranjo. É, onde? Diga-me, arranja-me a oficina. Diga-me lá. A que está fechada? Não, não. A oficina está aberta. Qual delas? Lá em cima. Lá em cima são 1.200 dólares. Para pintar o carro. E você não arranja mecânico mais categoria que eu. Eu sou o melhor mecânico do mundo e trato por tu o segundo e o terceiro. Olha, nem eu concordo com a sua política. Você é muito careira mesmo. A qualidade paga-se. Obrigado, tem uma brocha. Obrigado. Foda-se, eu estou a carregar dinheiro. Para ti. Para te pagar o... O subsídio. Este gajo anda por aqui esse carpete. Foza-se. Olha, quer ir uma carpete? Coz rosa. Quero uma carpete? Quero uma carpete coz rosa? Andá lá. Faça-te. Se não vão vir para mim, não vou fazer pagar. Não. Eu não ia aproveitar ali 600 dólares bons. Diz lá. Tá. Consegue dar acesso? Ou está longe? Tá bom. Tá bom. Pronto. Aprende o bloquinho. Eu vou ver se o médico é que ele reparou o carro também. Bom, este... Precisa de alguma reparação? Ai. Cuidado. Olha, não precisa. Nem falo. Não precisa. Não precisa. Não precisa. Não precisa. Eu vou escrever pra cá. Que cara. Tam bora? Bola. Mas vamos lá separar aqui, fazer o quê? Mas agora pensa o metro sustentinho, veja o meu carro, Foza-se. Dez. Meto cento, Foza-se. e é só que eu fiz isso, trazendo os pauses a um gajo? Trazendo os pauses neste caso, trazendo os pauses para a Org e trazendo os pauses para a Org e trazendo os pauses para mim e no futuro vai ser a oferta, a reparação com um direito a brinde ou ao brinde? Depois vais descobrir, deixa-me só acabar o meu trabalhinho Eu não conduzo assim tão mal, às vezes é que me destrepo, melhor para os pausarinhos Diz a verdade O que? Eu conduzo assim tão mal? Não, só um pouquinho Às vezes é que me destreio Mas tu és pior que eu e o 30 ainda é pior que eu, que tu Mas isso 30 é um caso da parte Vocês, vocês batem-me os recordes Cá conduzo bem, se há quase a história para o telemóvel Pronto, não se deve conduzir para o telemóvel Nunca fizeram isso na escola de condição Acho que é por aqui, há aqui mais alguma coisa de linha de comboio Sabe onde é que estão os golpins A a... a-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah A ser estes, aqueles que... da-ah-ah... Carga? Sim Ah tá ali Não sei O oa das... O quer que a parte agora está lá? Mas eu vou Itupartír, no outro martelo Hum E não troco a filha da puta do carro, este gajo. Não és tu. Agora tu não acontece 50 vezes. Não está cá. Estou de onde é que ele pode estar mais? Quem? Este? Este NPC não. Matou-me. Deixa eu ver se eu encontrei com um pai de cabra. Ora. Uma pistola. Uma gazoa. Aguardem. Não pode fazer falta. Ah... Porquê que estás a falar na rádio? Olha! Sei que foi. Já sabes o novo assalto? O novo assalto que se pode roubar? Dos carros parados. Hã? Hã? Dos carros, dos americanos parados. Sim, porquê que tens carros dos americanos? André. Porquê que tens carros dos americanos? Tu vais andar aí, quando tiveres barco de estacionamento dos carros. Estás a ver? Vais olhar lá para dentro. Recebís malas, caixas lá para dentro. Partes o vidro e roubas. Máfia? Eu não conheço. Isto é mesmo das coisas? Ou é uma merda? É se é grafite? Não, não. Estou a perguntar se é da cidade ou se é posto. Preciso de moto assim. Isto é uma garagem aqui. Gigante aqui dentro. Eu vou entrar. Posso não sair. Você desibata da cidade, ta? Mas eu não vou grafitar aqui, Rosa. Porquê? Então, aqui é que era. Mas eu não sei se é verdade. Se é? Se é de verdade ou se é só uma cena qualquer que anda para aqui colocada. Está entendendo? Acho que de ser só um grafite. Não, porque lá dentro tem outras cenas que eu vi. Tinha que conseguir dar a volta a isto, para entrar. Isto não pode ser, isto tem que ser vulnerável. De alguma maneira. Eu vou fazer vindo para aqui. Vamos lá. .... Tudo bem, gente. Eu acho que é só de lixo. E é? Headcraft. Não é Headcraft? Posso viajar esta mesa? Aixas. Encontrei agora. Então é que não pode ser... Está bem, amor? Eu vivo a cantar. Eu vivo a cantar. Peço desculpa. Estava a mesitar um bocadinho. Vamos embora. André. Tu viaja esta mesa? Aixas. Não sei. Eu ando aqui a passar por alguma razão, não é? Mas foda-se. Olha, esta é ficha. Está pertinho da nossa base. Não está? Está. Está. E é fácil trazer carrinhos para aqui. Até podem quase que vir a direto da securada para aqui. Olha. Agora nem mais. Não dá para entrar. E aí. Não é que eu soube não. Vamos por aí. Deixa eu ver. Não. Só estou a ver. Não sei quem é. E tu não jogas cá? É. É, não sei quem é. É. E atenção cá, esta podemos dizer que por cima temos o orgulho de ter sido nós encontrá-la. Não gostei? Exato. Se calhar muita gente já sabia. Foi só palavra, foi só palavra, foi só palavra no lateral. Estava com uma arma. Olha, ao menos podia estar no coisa. No meu. Estás aí a mexer nisso. Então o que é? Agora viva, tudo bem? Não, não é. Que situação? Espera aí. Sai, sai, sai. Farset, a farset, a farset. E teve uma dor a minha. Filho da puta! Ai! Eu disse para te afastar! Ai que puta! Matei-te! Depois ela é que morro! Eu não vi o que morrer! Fares tu! Ah! Trumei, pá! Faste dormir na praia! Tomaste meio do sol! Foda-se! Agora está para escala! E não mexeram! E vamos ver se chegamos! Isto não é? Nem toda a gente disse! Não é? Esta daqui é top! E dá bem para defender! O gajo está a craftar! Certo? O que é? Esta mesa é top! Está bem para defender! O gajo está a craftar! Dá! Vem saber onde é que estou aí! Vamos começarmos a vir aqui! É pertinho! Já viste! 39! 66! Vamos ver! Vamos ver! Vamos ver se chegamos ao hospital! Ainda vai vir o autocarro! O comboio! Exato! Foda-se! Já vá para ele! Vai olhar para os lados! O que acontece é que pode estar em um prêmio que teu! Hã? Pode estar em um prêmio que teu! Tem ali uma entrada! Que eu não conheço aquela entrada! Hum! Não reparaste ali! Quando eu fiz a corva! Hã? Não reparaste! Quando eu fiz a corva! Hã? Há ali uma entrada! Especial! Sim! Eu não conheço aquela entrada! Não sei nem o que é que vai ter! Já! Temos que ver depois! Passas a vida morto! Ou desmaiado! Me querem chamar! Só que me matas! Só que me me maias! Não! Não! Nem foste tu que me deixaste! Pachar bem gozando no escorno! Não! Nem foste tu que me deixaste! Eu disse para te afastar! Eu visei-te três vezes! E eu não tenho que ir ali! Vamos meter o outro! Jesus! Que piloto de fugas! Hum! Não! Só que eu só posso! Olha o meu mensagem! Deixa eu ver! Olha o meu mensagem! Deixa eu ver! Alô, alô? Teste. Teste positivo. Olha, agora, sem querer, descobri mais uma mesa de trabalhos manuais. Qual? Aquela debaixo da ponte? 73. 73? Sim, aquele que eu coloquei agora, lá na aplicação. Essa eu já sabia. Pronto, mas eu não sabia, não é? Tu podes saber muita coisa e eu não saí. Mas por acaso, essa foi a primeira que me disseram para eu ir ver. Pronto. Eu agora ando a trazer aqui o acamado. Está sempre acamado, não sei porquê. E qual deles? É o Hugo. O que vais fazer? Vamos à procura do processor? Pois, tem que ser, não é? Eu descobri ali uma cena, antes é máfica, não sei o que é aquilo. Mas eu não consigo entrar lá dentro. Mas é muito estranho, uma máfia ter aquela merda escrita à letra que Rafaes. É muito. E eu agora já não sei onde é que tenho metade dos carros. Vai ao telemóvel, à aplicação garagem. Pois é, pois é. E estão todos lá em baixo nos aprendidos, eu acho. Olha, tens uma cena fixe, que tu na hora que tens carros. A igreja privada, para nós todos. Cada um pode pular o carro que quiser. Eu sei, eu vi, eu vi há um bocado, eu vi há um bocado. O que é que o poderinho trata-vos bem? Olha, perguntei ao morto, quando ele puder responder. Como é que era a nossa antiga vida aqui na cidade? Se lhe faltava alguma coisa. O que é que passa? O que é que eu estou a ouvir aí? Olha, veja, já está vivo. Está morto completamente. Diz-me, o que é que passa? Como é que era a nossa antiga vida aqui? Ui, era boa, era boa. Faltava até alguma coisa na org? Foda-se. Oh, mano, eu dei entrada, tenho que ver. Olha, eu vou fumar um cigarro, está bem? Ele tem um cliente que faz duas vezes a mesma consulta. Foda-se. Estou a fazer dominar, tem calma. Tchau. Ah, bom, onde é que andas? Anda Quem, eu? Não é o Filipe Mas é, eu fui fumar O Filipe disse que ia fumar um cigarro Tem que lhe dizer que fuma a mata, não deve saber E a trombus não faz viola Tu andas, Hugo? Eu estou no hospital, aqui, à espera dele Espera aí que eu vou te buscar então Eu estava aqui no quarto Eu já vim, estou só a clasifumar, está bem? Tudo ao vir Eu tive fones de dois metros, vou até à varanda Estou aqui fora, Hugo, não é que está Aí está aqui Então E esse mot Ah, isto puxa, meu Eu vou aqui sentado em cima da roda Não, vai de cima da chapa Olha, deixa-me só por aqui Fiat 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 Amém. Fecha as mãos, homem, que eu não vou fazer mal, ah? Fecha as mãos, que eu não faço mal, ah? Onde é que vocês andam, bots? Hoje a roupa dos banheiros. Para quê? Olha, quem é que havia comigo à loja de roupa, cá em cima? Que até dá para guardar a roupa. Se me das 2 segundos eu vou. Anda, trazendo moto, vem cá a ter. Deixe, deixe. Eu vou agora à loja VIP, vou fazer a minha roupa. Não, mas tem lá as outras. Mas tem lá as outras. E dá para guardar logo. Para ficar lá guardada. É fácil. Tem lá uma cena que se tu falas inglês, não sei. Switch Out, peeps. E o outro. É. Rosa Choque para Bobcat é um espetáculo. Tá bem, mas rosa-choque, pá. Foda-se. Isso para a Bobcat é... Olha, isso para o PVP é... É pôr-me-lo à frente. Não é? É o isco. Olha... E há um cinto aí, para se pôr? Uma camisola 46 ou... Não, eu tinha a camisola que é o cinto mecânico. Está a entender? Fica top. Estou na loja-pipe. É aqui em cima, à beira do Lash Invader. Não, do Lash Invader. Tinha uma rosinha clarinha, uma camisa... Há patrão. Ah, é verdade. Vou abrir mais uma vaga na hora. Que ainda não tirei, mas já vou tirar. Ok? Não, isso já foi ontem. É o Ricardo Uzuca. É o Ricardo Uzuca. Só é... 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 Não é nada. Foda-se. Exatamente. Olhem o meu altar aqui, comigo. É... É... É branco. É um rosa branco. Claro. Tá bom. Eu cheguei a ter esta camisola na mafia. Lembras-te? Quando andava a fazer merdas? Que era o... É assim, tu se pudésse um rosa clarinho... Tá ficha? É esta ficha? É esta ficha? É esta ficha? É... 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 Olha... O que é que acham? Andar assim? É a cor-de-rosa? Não, não tem rosa. Não precisa de tirar as calças rosas. Posso tirar as calças pretas. Eu vou... Falamos no... Não conheço. Também agora não dá. Estamos na loja. Não dá pra falar. Olha, olha. Vou assim. Olha, olha. Não, não. Está na, a toureira. Olha, vocês tem aí uma camisola. Tenho-se a camisola de 241. Camisola. Isto é cos-rosa, não é? Não. Estás em favela com o azul. Isto... Isto aqui é a coza rosa? Foda-se. É, é um tom de coza rosa. 2, 4, 1. Só que não combina com a vossa camisa. O ideal era arranjar os fatos macaco. Pode ter aqui equipamentos do Iife e da Pantera Coza Rosa. Ah, não sabes? Estou com o grupo de equipamentos rosa, choca. Desde aqui Oh... Oh Bot, estás um bocadinho à frente, à minha frente. Olha, isto é cor-de-rosa. Um banho com merdas. Isto é. Não é nada. Olha, violeta é isto, para mim. Para mim isto é que é violeta. Isto é magenta? Foda-se, olha a partilha. Foda-se, agora tenho um capacete aqui à minha frente. Está-se-me a começar a dar para o lado. Não tenho que estarmos vendo a inglesa aquela. O problema é que tenho 873 itens para ver de roupa. Olha, isto é vermelho. O problema é que são 800 e tal, mais as variações. A mágica não tinha, era a outra, que estávamos a usar a de pintura. Olha, isto não é rosa, pai, não? Isto. Está-me da frente. Eu vou cancelar, botei isto com a chave. Está bom. Olha, eu vou assim, que tenho as cores todas. Se me perguntarem qual é a minha cor, sou de todas. Tenho alguns no baú. Olha, está aqui. O que é que achas deste polo? Estas e as faras, isto é as faras, eu tinha as faras todas. Olha está aqui, olha esta. Aqui está, até tem um carro, olha. Só tenho que tirar aqui a camisola. Podes, é nada a te impedir. Bem, vai-te pedir para revistar, tu se tiveres consciente de estar tranquila, estás na boa. Foda-se, Hugo, não queres sair daí, um bocadinho? Olha o colete, olha o colete balístico, olha a cor dele. O colete balístico, olha o colete balístico, olha o colete balístico, olha o colete balístico. A camisola é 200 e 1. Sim, 200 e 1. Isso é motivo para ser revistado. O colete balístico, olha o colete balístico, olha o colete balístico. Não, não vou fazer a publicidade da Customs, ficou mal. Mas eu posso mudar aqui, olha, esta é da Customs, também, veja, e eu devo ter melhores roupas com o proprietário da Customs, olha, esta aqui, mas olha. Harmony, veja, olha, vou assim, vou andar assim, o que é que dizem? E esta aqui é, Customs, também, olha, eu tinha as roupas todas, eu tinha as roupas todas deles. Digo já, era mais fácil fazer a, olha este, este não é a cor de rosa? E o que é que isso quer dizer? Bom, mas eu não tenho problema, não, é a coisa mais fácil de dar-te um tiro, é assim. Espera aí, agora tenho que arranjar calças. Olha, deixa eu ver, vou andar assim, olha, vou andar assim. Olha, o que é que dizem assim? O que é que dizem? O que é que acha? Sim, isso é bom, eu vou usar, não tenho que usar os braços, mas o que é, acho que combina bem os calçinhos. Olha, olha, olha as neik, olha as neik com a marca rosa ali, no cimbo. Não, é assim, para mim está lá no ar, está? Pronto, é, é preciso. Olha, mas eu vou usar mais. Não sei que isso. Não, mas olha o meu, tem um pouco de rosa ali, um azul. Obrigado. Sai da frente, botes, o caralho. É o álbum para acertar na criança. O que é que acham da máscara para os assaltos, olha. Olha, olha, e agora? Mas não é assim que isso funciona, isso eu arranjo mais barato de tudo. Tiras o IVA, para já. Fazer uma corta de matemática. Fazer uma corta de matemática. O tal dinheiro que tenho. Bills 0.20. É 23. 0.23. Que é o IVA, a taxa de IVA. Vezes 0. Sim. Vezes... não. Já te deu o valor? Sim. Agora tira os 36, quando tira-se os 8. Sim. E agora podes tentar tirar 10%, não sei se depois isso cola com o Santos, está a entender? 5, 8. Então, vaipos de matemática. Certo. 5. 7. 8. 5. 7. 9. E agora menos dois erros. Espera que isso arranja-se outras soluções, está a entender? Eu cheguei a dar roupas VIPs a pessoal, na antiga Season. Está a entender? Comprei outro VIP e vinha roupas VIPs no VIP. E eu disse, olha, então ofereço aquele. Olha, os braços assim estão bons? E agora? Mas é o peito, estraga-me o peito, eu mudo as mãos. Agora tapou o peito. E os braços ficaram tapados? Pronto. E as pernas tatuadas? Que difícil. Espera que? Eu não preciso. Eu posso agora mudar as calças. Espera aí. Eu tenho tantas, nós estamos aqui, mas é ver o spot. As tatuagens as fazes depois, quando veste tempo. Olha, será que estas calças adidas tem coisa rosa? Não. Olha, olha aqui, onde é que é? Pode ser assim, olha. Uma parte preta, não. Tá bom? Pode ser assim, mas também não esteja por aí. Tá bom? É, as gajas. Mas não passas para ver-as aqui com roquetes? Guardar. Tem que ser um denoista sobre o botão. Pode ser na Orca. Criar roupa. Vão poder fazer o botão de situar e guardar roupa e criar roupa. Não sei, mas por aqui. Vão poder fazer o botão de situar e guardar roupa. Vão poder fazer a roupa. Mas eu tenho que ser o botão de situar, né? Eu tenho que destoar vocês? Destoar? Eu tenho que me destacar, vocês entenderem? Não, 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 é que ele não está ali, 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 é que ele não está ali. Olha, vamos lá em cima a ilha. É, mas eu não tenho carros 4 ainda. Eu tenho que ir para a Gota. Depois de ir pintar o Mazda, é o RX-5. Aonde? Mas eu meter a Gota demora 30 segundos. Eu estou sem Gota. Eu estou a ir aos labancos. Já estou a ir pelo meio do caminho. Anda lá que é para ver se não vais buscar um bidão de gasolina para mim. Deixa mais ou menos o Suggestion me dar a informação que eu quero. Ah, e anda sempre. É sempre. Eu não consigo virar ele para ali. Consegue se empurrar o carro? Deve estar na loja, se tiver uma loja aí. Eu sou mau, mas não sou tão mau. Por favor. Agora baixou um bocado, por acaso, o número de pessoas. Por favor. Tu não falas? Só falas no Tik Tok? No Twitch não falas tu? Porquê? Que bom. Porquê? O que é? Eu não estou com uma câmera. Eu agora tenho 215 pessoas que visualizaram a live. Visualizaram não ficaram. Tô tu, Manel! Tô tu, Manel! Então, Jason, como é que estamos? Já foste gravar o teu álbum? Diz, diz! Já foste gravar o teu CD de música? Ainda não, ainda não, ainda não! Olha, eu conheço o dono daquilo! Se precisar, te ajuda lá! Eu conheço o dono! É o irmão da... Da Lena? É, da Perigosa! Sim, sim, sim! E então? Precisamos de alguma coisa? Tô... Não, ainda não! Eles ainda não apareceram aqui ao... ao Manel! Pronto, eu vou agora buscar o couro para te tratar aquilo que te... disse que te oferecia! Tá... Ela! Tá bem, tá bem, tá bem! Eu vou... tu vai esperar que eles venham para depois ir lá ter com eles! Estás a ver? Pronto, trata disso! Tá bem? Que eu depois ofereço-te lá o Arnais! Tá... Tchau! 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 Vá, tchau! Tchau! Tchau, tchau! Se tu não quiseres ter muitos seguidores. Se tu não quiseres conhecer muita gente no Tiktok, comecei a partilhar. Pronto, eu só tenho mil e quinze ou mil e quatorze. Os meus, eu seguia e o pessoal seguia-me de volta. Mas eu fiz mil. Ele passa dieta? Manda a fazer dieta. Mas o que é que acham de pôr os forajos do meu carro, depois, pertinhos? Estou numa asa de miata. E esta aqui é para vender nos usados. Então eu não fui vender por preguiça. O que é? Para quê? Ele tem um carro. Ele tem um brioso que anda mais que isto. O Foda Sobrioso é o carro mais barato e mais rápido da cidade. Tu com o Brioso, se eu abrir corrida, já pode entrar em classe B. Já não podes participar. É parte de categoria? O Brioso, acho que sim. É Fultuno só. Não tenho a certeza, mas acho que curioso é. Porque o Subaru, matendo-lhe o shift, ele passa de classe. Estão escutados. Estão fora de stock. Só 10. 250 mil. É 150. O 9 está fora de stock. Eu fui o ultimo, eu fui o ultimo a comprar o Miata. O RX Z. Queres que responda ou sabes a resposta sozinho? Quem é que trata disso? Sou eu. É o Governo. É o Governo. É pois, olha. Vai assim a formar todos. Começamos a vender merdas. Tu tens montes de merdas que consegues vender. Eu só não arranjei a ideia para anunciar que vende matrículas falsas. Têm que arranjarem. Têm que arranjarem uma estratégia. Mas que é para não me... Ah, 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 ah. Se tivessem... Se tivessem a ver a live, já se tinham visto bem esta manobra. Pit. Que me iam fazer. Não bati nenhuma vez ainda. Não bati nenhuma vez ainda. Agora bati. E ouviram? Ai, nos apartamentos. Mas na ilha que ilha? Há duas ilhas. Aqui não ganha. O que vai ser comprado? Olha o que é que se passa. Isto é para conquistar isso. Mas eu não preciso agora, atualmente. Sim, parabéns. Alto que eu descobri qualquer coisa. Boas. Boas. Boas, boas. Tudo bem? Então, como é que anda essa vida? Tudo bem. Diga, diga, diga. Como é que anda essa vida? Está... Como assim? Peço desculpa. Está tudo bem na tua vida, fogo? Opa, opa, está tudo, está tudo. Peço desculpa que estou aqui a fazer uma espisa. Desculpa, leva. Olha, por acaso era contigo que eu queria falar. Tu não sabes bem onde é que se faz os orégãos? Os orégãos, não. Porque assim, eu também queria... Também tenho um bocado... Uma costala italiana, estás a ver, que já... Certo. O meu tetraboi. E nós gostávamos muito de importar a senhora é com as pessoas da pizza? Sim. Eu sei... Eu sei onde eles vendem... As cimentes. As cimentes, sim. Pois é, também eu. As cimentes também eu já as tenho. Mas eu acho... Não, eu acho que tu tens de fazer um investimento num... Numa estrutura. É onde? Entendes? Na cidade ou fora, não sei. Tens que fazer um investimento. Eu acho que sim. Seria assim. Sabes que eu vou... Eu também vou abrir uma fábrica de pizzas agora. Sim. E eu depois, se eu souber alguma coisa, posso te passar a palavra. A única coisa é que eu tenho a farinha para a pizza. Já. Pois, isso também. Isso também já tenho. Uepa. Pois. Mas isso... Isso me falaram que os deuses estão chateados conosco. Porquê? Portanto... Não sei. Estão chateados. Não deixam um gajo vender esse mambo. Pois, mas... O outro mambo dá para vender. Eu sei que dá. O outro está a dar, sim. Que eu já tive palavras sobre isso. Pois. E eu também já tive. E eu já recebi um... Uns mambo para botar. Mas foi só umas amostras. Estás a ver? Pois. A ti só te deram amostras. Pois. E amostras... E norma... E norma... Às vezes até... Eu se encontrava no lixo. Está a entender? Porque o pessoal ia fugir da... Da moina e deitava fora. E agora... Isso eu não sabia. Eu apanho. Eu nem nos cachotos de lixo agora apanho. Opa. Isso é novo para mim. Eu não sabia disso. Pronto. Por acaso, não. Era da minha costela italiana. Eu... Quando vim para aqui. Quando eu migrei. Era pobrezinho. Para entender. Vim de lá da Itália. Certo, certo. Uma marca Ramos e... E tínhamos isso. Como vim de Cabo Verde. Eu fazia era pizzas lá. Ah, pois. Mas eu era meu amigo. Os amigos. Não, não, não. Pois, está bem. Olha, eu... Vou vê-lo então. Eu ando aqui... Eu ando aqui a ver. Eu vou esperar aqui uns sítios. Assim que eu souber alguma coisa também te sigo. Uma amiga ajuda a mim. Tranquilo então. Tranquilo. Tranquilo. Mas então. Mais tarde. Já já. Até então. Onde é que vocês andam? Estamos na loja de roupa. Outra vez? Estamos a ver aqui o spot. Não estamos a trocar de roupa. Olha, aqui a praia está cheia de... Aqui a esquadra está cheia de gente. Não sei porquê. É só americanos aqui dentro. Será que vai ser dentro da esquadra? Não sei. Olha, encontrei a venda de peixe. Olha, manda o... E isso também eu já sabia que ele estava aí. E também tem aí o gajo que se vende a cena pifa da plástica para a praia. Eu não estou nem a trocar de você. São momentos difíceis lá fora, sabe? Bem, ok então. Será que eu vou ter acesso aqui ao coisa das armas da polícia? Não sei, óbvio. É poe, era fixo, não era? Tem aqui um bote. É o do peixe. É o do peixe. É o do peixe. Está aqui em uma loja aqui em cima, mas tem a multival. Ah, aqui na ilha não. Foda-se. Eu quero ir ao multival. Preciso dinheiro na mão. Para quê? Para que precisas dinheiro? Olha, eu tenho dinheiro, só que tenho que ir roubá-lo. A minha pergunta não foi a... O que é? O que é? Olha... Uma não, não. Eu deixei o Hugo lá atrás. Eu já tenho parro. Não se preocupem. Eu já nem sei de que deixei meu carro. Eu já nem sei de que deixei meu carro. Eu já nem sei de que deixei meu carro. Sabes onde é que eu deixaste? Eu já nem sei dele. Eu vou andar aqui a pé agora. Puta, tiraste-me os ovos, cabrão. E agora para eu pôr os ovos? Fode-se. F5. Foda-se. 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 Muito obrigado. Eu acho que este processo da erva está mais complicado que o resto. Mas tu queres o processo ou tu queres plantar? Olha, o que é isso aí? Olha, o que é isso aí? Opa! Ei, Boo! Ainda vamos fazer o almoço? Oh, Rafa, estás à escuta? Queres ir à outra ilha? Tenho aqui um barco. Vamos aproveitar a boleia. E ele tem a... E essa dá a zoa. Oh, Rafa, já descobriu o termo de craft. E fica melhor para nós, para craftar. Mas essa aí aterrou-nos... Aterrou-nos nos pés. Foi descoberta mesmo sem querer. Andava a procurar spots. Fui ver o... O spot da... Como é que se chama aquilo? Onde se vai buscar as VPNs, isso tudo? O que é? A Mediweather? É o 29. É o 1. É... Chama à polícia. Chegas lá... Polícia. Preciso de ajuda. Não gosto de dinheiro à toa. Não gosto de dinheiro à toa. Lá não deve ter nada, de certeza. Quase... Não vou dizer 100% de certeza. Não posso plantar aqui. Puta que pariu. Eu antigamente plantava esta merda em qualquer canto. Porque assim, você não tem que ir à ilha, mas tem que primeiro passar na praia para comprar mais sementes. E um espaço. Olha, tu não queres ver conosco? Quero. Eu não sei onde é que vocês andam. Nem eu sei onde é que estou. Mas onde é que andas? Esse gajo ia virar o barco antes de sair. Onde é que eu ando? Estou ali numa... Numa estação de ferro. Vai ter rápido. Por onde? Espera aí, eu... Tenho. Eu vou mandar um pouco a gente que eu te digo. Faíra. Olha, mais um que já foi. FaiAR. . . . . Maletinho, já estamos mais vagas para a Orgo. Se tiverem aí mais gente, que seja de confiança... Tenho. Se quiseres, mais dois. Pronto, podes... Ou se quiseres, arranjo um ao Filipe. De confiança é que eu gosto de fazer trabalho. Não gosto de andar a pessoas. Eu tenho. Eu tenho dois. Se quiseres, eu ligo já para eles e falo já com eles. Mas... Trata aí pela aplicação, primeiro. Que é melhor. Eu estou na ponte. Onde é que vocês andam? Estamos aqui no iate na pesca. Um iate na pesca? Foda-se. Anda agora. Anda, anda-me. Está bem, está. Olha, podem chegar aqui à minha beira. Como eu estou 10 minutos? É junto ao mar. Estava o caralho. O que é que foi? Junto ao mar. Mas eu estou a molhar os peixinhos em água. Estás numa ilha. Onde é que estás? Junto ao mar. Não, estou a chegar aqui à... Olha, estou a ver o lanche a mexer-se. Estou-te a ver. Ali dentro já foram ver se tem alguma coisa? Parece que não tem nada, que eu já andei lá Olha um tubarão, olha um tubarão, não há água Atira-te, atira-te Passa já acima Agora é que eu já fico sem barbatar Olha outra lancha aqui, olha Vamos já em duas Para quem? Olha aí, espere aí, vou passar a gasoa na moto da arma Não consegues, acho que é só o lugar Para quê? Não precisa... Então dá uma chave Pensei que ias, que se não fosses, davas mais chave do bote Eu dava-te a gasoa e posso fazer É para ti Estou, Arlena Não, eu agora também estou ocupado Quando for para falarmos, eu ligo-te Sim, sim, não te preocupe Está bem, nós agora andamos aqui a ver umas coisas e quando acabarmos eu digo-te qualquer coisa Tá, beijo e abraço, eu morro no cachaço, até logo Eu vou a baranda, para vocês lá para a ilha, que tem a vez de morar para um quarto de hora Para chegar lá E é bem bom Até parece que eu acertei, que é um quarto de hora, para chegar à ilha Olha lá aqui, olha lá aqui Olha lá aqui Olha lá aqui Olha lá Pá Ah não, era uma org Era uma org Passa na org Passa na org Porque a org tem acesso por água A nossa org Ah, foste comprar bases? Compraste bases? Comprar bases e cimentos Comprar bases Ficámos com eles na mesma Irregadores de fertilizantes Olha, eu já pensei na outra cena Também pode ser no Manlapse Porque eu nunca fui lá explorar nada Sim, mas isso aí é naqueles servidores Sim, chega Sim, chega Estou farto de f*** a cabeça ao Santos E o gajo está-me a dar um treino de caralho, que eu estou a gostar Não, não é esse treino Está a dizer que funciona E eu disse que não funciona Para mim Está a entender? No modo que eu não tenho pé de cabra agora Que eu fui a partir pé de cabra a salvar-vos Que praia? Qual delas? Olha, olha Ah, e nós estamos a vir do Norte para baixo Por isso que eu disse que é um quarto de hora Sim O que é que eu te disse? É um quarto de hora ou não é? Olha, vem comprar uns jarricãs de gota Nós já chegamos à ilha Nós já chegamos à ilha Saltou... Saltou, sim, senhora Não está Para mim... Tu saltaste fora do barco A fogueira queima Quem é que é eu? Sim, mas tu? Pois já. Já tinha entrado um há pouco tempo. Já tinha entrado um pouco tempo. O que é que tem? Ok, né, dá-me como... É... Agora. E agora eu não tenho encontrado nada aqui para me ter gosto É só estou a usar Ainda vou echar Devagarinho Eu já sei, eu já parei, eu já estou sentado outra vez Não precisa Já está, está direitinho Já passamos? Já está, está direitinho Olha, o Roquetes entrou aí mutado, para variar Oh Roquetes, estás aí? Vamos falar por aqui, é melhor Se não daqui um bocado começam a aparecer mensagens aí aéreas, está a entender? Hã? Vamos falar aqui, se não daqui um bocado começa a aparecer mensagens aí Ah, ok Há gente que não se incomoda, mas há outros que se incomodam Ah Rafa, estamos aqui no pier Falta do meio do pier que nós apanhámos E vamos andar a pé na ilha, agora que eu estou a pensar Aluga-se uma moto lá Aluga-se uma moto lá Aluga-Os que têmストura Não, vai-te fóder Tens aqui das seguranças, tá calado Só o vestimento dele Olha, quem é que está aí de mota d'água? É o Rafa Eu estou com uma mota d'água E vem jogar a peixe Onde já foi? Aí água Olha, já foi Está aqui Foda-se Olha, eu não sei quem é que era isso Claro que há um caís Vem cá, foda-se Fui eu, foda-se, estou aqui em algum lugar Olha, a frente é na mota E onde está na rádio? Ele está movendo? Estamos, estamos, estamos Foda-se 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 Amém. 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 Então tá mocho. Amocho! Olha o mochinho! Certo já não deu a chalpe. Amo tá bravo. Poro 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 poro. Anda, anda mocha. Estou a sangrar, meu. Estou a sangrar. Mete ligaduras. Não tenho. Acabei com elas todas. Estou sob o Daniel. Diga, diga coisas. Não queres dizer que forra? Onde vocês não querem forra? Quanto coisas? Então, como é que anda essa vida? Oh, não anda para ter nada agora. Já vou, já vou. Deixa-lhe usar a ligadura. Foda-se. Aí andas Coffee Beans? Uhum. Ia dizer uma coisa. Ninguém aí anda com orégãos na mão nem nada. Como sabes dizer. Não consigo entrar, Zé. Já? Diz, não percebi. Não conheço ninguém, não. Espera aí, já consigo. Carrega, não é? Já está, fiz. O meu médico receitou-me. Consumir uns bolos. Estão a entender? Os bolitos, sim. Sim, daqueles de cânion. E eu precisava de arranjar isso. Não é para o salto de espadão. É por causa das dores, sabe como é? Nós fazemos muitas hérnias no nosso trabalho. Olha, eu acho que sei que há uns hambúrgueres que dá isso mais dores. E aí, caralho! Agora não saiu mais dores. Mas ele disse que era mesmo preciso aquele medicamento novo, à base de cânion. Ah, estou a ver, estou. Só querendo o médico começar a usar onde é que se vende isso. É um médico espetacular aqui. Tem um médico espetacular? Tem, tem. Nem sabe qual é a farmácia que prescreve isso. Olha, eu sei de um médico ilegal, mas não sei se... Ah, sabe um médico ilegal, então? É no motel aí de Sandy, mas não sei se ele prescreve alguma coisa. Ah, ok, vou ver. É perto do motel de Sandy. Então aí, como é que está as sementes? Conseguiu fazer alguma coisa com isso? É isso que eu também ando à procura. Vou agora... O mar está bravo, filho. Vou agora à ilha, grande. Vai à ilha, à ilha lá de tu? A pedido de fora da cidade de Los Santos. Fora, fora, sim, sim. Lá fora. Que até passam portar aviões. O que é que é que é que é? Vai de Airlines ou de mota d'água? A barca do meu tio. Ah, boa. E tu sabe o que é que se faz lá na ilha ou vai lá pesquisar também coisas? Algumas coisas sei, outras coisas não. O que é que há lá? O que é que há lá? Diga-me coisas. Conta-me coisas. Tem prospecção. Pode ter tomotais. Pode estar a dar bons itens. Que é melhores que o do Norte. Aham, certo. Acho que há uma lavandaria lá. Lavandaria? Uhum. Para as máfias. Não sei se é para as máfias. Eu sei que lá é uma lavandaria de roupa. Está entendendo? Ah, estou a perceber, sim. Certo. E o que é que há mais lá? E agora... Alguma apanha ou algum processo ou... Sim, sim. Porque eu tinha aqui um computador... Então depois consegui a meter essas coisas para ver se eu arranjo algumas pessoas aí para ir para aí trabalhar. Pronto. Eu também ando à procura de trabalhadores. Não sei se você já está afiliado a alguma coisa. Eu por acaso também ando à procura. O que é? Trabalhadores? Uns trabalhadorzitos. Uns dois ou três. Para quê? Para o seu negócio? Eu ando um bocadinho em tudo, sabe? Eu sou de meter um em cada coisa. Pois, mas tem algum negócio assim oficializado ou é não oficial? Não, é não oficial, não oficial. Ah, pronto. Eu quero ver se toda a gente trabalha para mim e depois a ver se junto e um bocadinho de cada e venda pessoas, está a perceber? Ah, pronto. Está bem. E se souber alguma coisa, podemos trocarmos informações. Não, vamos para o Porto. Pronto, pronto. Era o Porto. Depois diga-me alguma coisa das sementes, está bem? Está. Está bem. E de sair da ilha, diga-me coisas. Sim, sim. Fico bem. Força, força. Bom trabalho. Boa sorte. Olha, há qualquer coisa no motel de Sandy que me disseram agora. No motel? Sim. Não queres falar com o Roquetes para ir lá? Sim, isso é o... Pronto, isso eu não sei. Eu sei que... Oh, não chegas muito assim. Guarda a localização. E guarda a localização. Ele, ele. Quem vinha a conduzir que guarda a localização. Pronto. O Roquetes não está a atender a chamada e ele não está aí. Podes, tinhas que me pôr a sangrar, meu. Queres mais ligadoras? Tenho, mas a ligadora não passa. Ligadora... Isso. Pega lá. Andai cá. Anda à minha beira. Anda à minha beira. Tome isto. Pode ser que te ajude a aliviar alguma coisa. Que ligadoras tenho? Tome isto. Tem um ponto mais rápido um bocado a mancar, não é? Boas. Oh Roquetes. Estás muito ocupado na tua vida aí atrefada? Por que? Pois é, Sandy. Eu vou, ao motel ver o que é que tem lá. Já amatou estes dois gajos. Qual é que é esse? Qual é que é esse? Qual é que é esse? Oh, vai ver a minha roupa. Vai ver a minha roupa nova. O que é que achas? O que é? Rosinha? E eu tinha calções também, mas era de Hello Kids. Alguém que aluga aí alguma coisa para eu ir. Vamos quatro separados. Não vale a pena, vamos todos juntos. Primeiro vamos ver aqui, à volta. Eu nem sei o lugar. Onde é que acabou de buscar? Espera aí. Já nestes carros aqui todos potentes. Parabéns, tu estás gravando o ar. Não funciona. Onde é que estás? Estou aqui, espera aí. Onde vai com ele na moto? Tem espaço? É barpa, mas isso eu lembro. Eu agora não te consigo ver o mapa. Não, isso aí é a cena do Trevor, estás a ver? Se liga à puta da luz, não vou levar aqui o stop nas beixas. Não me machucar. Oh, maldinha. Onde é que é o motel em Sunday? Fica próximo de quê? Olha, parem no sítio. Escarem para aí ver os spots ali. Olha ali tanta cena. Fogo. É, se é para andar-se tempo a correr. Olha. O que é? Se liga à puta da luz, bro. Não é? Não é? Não é? Não é? Não sei. Não podes plantar aqui. Viro planta. Boa. Esta planta é inútil. Planta lá fora, tem que plantar lá fora. Na terra. Pois, mas também se tivermos que ir sempre à ilha para plantar... É passar daqui uma hora ou duas por dia. Aqui não posso plantar. Aqui não dá para plantar. Mas aqui não é o processo sequer também. Não sei se é...